Música Vocês caberam no papo, ele chegou muito manso, devagarinho conquistou seus corações Ele queria ser mais alto, ele queria ser maior, mas o que estava por vir era pior Envenenou as suas mentes, seu nome antiga serpente, ele queria estar na frente Ele causou uma confusão no céu, e o preço disso é mais amargo que o céu Tava na minha e você me chamou, para se revelar Tava de boa e você me chamou, para se aventurar Não tem espaço, é um fracasso, e contra o mestre não vou vacilar E ser lançado para a terra só ver a vida Fala galera, beleza? Tudo bom? Pessoal, olha só o seguinte Compressor da Softube, isso mesmo, compressor da Softube Um VCA compressor Galera, seguinte, muito top, ainda mais se tratando de Softube Seguinte, está gratuito, e tem uma data limite aí com que você pode baixar este plugin aqui, tá bom? Então é o seguinte, Gui, como que eu vou fazer para baixar este plugin? Então lembrando que eu estou utilizando ele aqui no Pro Tools Então de cara já tem versão AX, estou utilizando no Pro Tools Artist aqui, tá bom? Olha só, quer adquirir o Pro Tools Artist, site da plugins.com.br Compra lá com o cupom Glima, tem um super desconto, beleza? Bom, então é o seguinte gente, vamos lá, vou acessar o site aqui Bom, aqui eu estou no site da Softube, vou deixar o link para vocês aqui Aqui ele já está dizendo aqui em cima que está esse, basicamente aqui, esse compressor VCA gratuito, tá bom? Vou clicar aqui em ler, em ler mais aqui A gente vai ir exatamente para isto aqui, ok? Exatamente este compressor, tudo bem pessoal? Este aqui, tá bom? Gui, como que eu vou fazer para ter esse compressor gratuito? É muito simples, gente, você vai clicar aqui em Get Free, tá bom? Você vai precisar estar logado, tá bom? No site da Softube, então precisa ter cadastro Beleza? Acabou de fazer isso daí, gente É bem simples, tá? Você vai vir aqui, ele já deu a mensagem ali que a licença foi depositada Aí, ó, aqui, se você não tiver logado, você loga aqui, tá bom? Bom, logado aqui, você vai vir em My Coach, ou seja, Minha Conta Simples, gente, vai vir aqui em Minha Conta Ele vai estar aqui para você, tá bom? Mas você precisa fazer o seguinte, precisa do aplicativo da Softube Para você instalar esse plugin, tá bom? Então está aqui, ó Aqui são, por exemplo, aqui os plugins que já estão depositados na minha conta Inclusive, então, o último que foi depositado é exatamente esse, ó O VCA Compressor Full License Uma licença completa, tá bom? Mas antes, você baixa aqui esse aplicativo da Softube aqui, ó Tanto para Mac quanto para Windows Vou achar ele aqui, ó Ele é esse aplicativo aqui, ó Softube Central Beleza? Você vai precisar logar no Softube Central também Mas aí aqui, ó, para instalar é simples Vem aqui no catálogo de plugins aqui E você vai achar exatamente o seu plugin, tá bom? Aqui, ó, ele vai aparecer uma opção para você instalar, tá bom? Você clica em instalar e pronto O plugin vai estar depositado já aí para você, tá bom? Você vai precisar registrar ele no iLock Então você vai precisar de iLock também, tá bom? Vai ficar registradinho lá no seu iLock Top de boa, tá bom? Link eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês Tudo bem, pessoal? Mas olha o seguinte Não deixa de pegar um plugin desse Porque é um plugin top É um plugin de grife, tá? E, poxa, considerando que é da Softube, tá bom? É uma ótima oportunidade para você, beleza? Então, link tudo na descrição do vídeo para vocês E, por favor, eu vou deixar o link do vídeo para vocês E, por favor, eu vou deixar o link do vídeo para vocês